Você gostaria de se conectar com qualquer pessoa, fazendo ela confiar em você instantaneamente, como se já te conhecesse há muito tempo? Existe uma técnica chamada Rapport que pode te dar esse poder. Logo, se você atua no comercial e quer fechar mais venda com mais facilidade, eu te aconselho a ficar até o final desse vídeo, porque ele ficou um verdadeiro passo a passo de como criar Rapport da prospecção até a venda. Rapport é uma técnica fantástica da PNL, Programação Neurolinguística, e com ela você consegue diversos benefícios, em especial no que diz respeito a se conectar com pessoas que ainda não te conhecem. Você já sabe como é que é o combinado aqui, né? Deixa a sua curtida, se inscreve no canal, assim você vai ser notificado toda vez que eu lançar um vídeo novo, e comenta sobre o que você quer aprender aqui. Quem sabe eu não gravo um vídeo específico só pra você falando exatamente a técnica que você está buscando. Primeiro de tudo, o Rapport é uma das maneiras mais rápidas e eficientes pra gerar confiança em um diálogo. O que acontece? A tua cabeça, ela confia mais nas pessoas que são parecidas contigo. Então o teu cérebro tá o tempo inteiro analisando quem tá à tua volta e pensa. Essa pessoa parece comigo? Eu posso confiar nessa pessoa? Logo, uma vez que você usa Rapport, fica mais fácil sugestionar e persuadir os seus interlocutores. Seja pra vender um produto, seja pra fazer um xaveco ou até mesmo pra mudar uma crença. Crença, não tô falando num aspecto religioso, e sim verdadeiramente sobre o que aquela outra pessoa acredita. Outro ponto importante que o Rapport te ajuda é que ele aumenta a sua relação interpessoal, parecendo que existe uma conexão mais forte entre você e o seu cliente. Outra coisa que o Rapport faz por você é que ele estabelece confiança de maneira instantânea. Isso por quê? O nosso cérebro é 100% associativo. Então, por exemplo, se alguma vez você bateu de carro na praia, toda vez que você vê um acidente de carro, você vai associar de alguma forma à praia. A tua cabeça, ela faz essa ligação com o objetivo de economizar energia. Quando você faz um Rapport com a pessoa e mostra que você é semelhante a ela, automaticamente essa pessoa passa a confiar em você. Ela para de se questionar, será que esse é apenas um vendedor querendo tirar dinheiro do meu bolso? Ela passa a te olhar como uma pessoa que é igual a ela e que está preocupada com ela e, consequentemente, vai ser mais fácil você conseguir arrancar um sim no final da tua venda. Para a gente continuar entendendo sobre o Rapport, eu preciso te explicar uma teoria de um pesquisador chamado Daniel Kerrman, que ganhou o Prêmio Nobel de Economia. Ele criou uma teoria baseada no que ele chama de Sistema 1 e Sistema 2. Ele fala que o nosso cérebro se divide em duas pontas. Uma ponta rápida, que toma decisões instantâneas, e uma ponta mais lenta, que toma a decisão devagar. Na verdade, o principal trabalho desse sistema mais lento, que ele chama de Sistema 2, é validar se as decisões tomadas pelo Sistema 1 foram corretas ou foram erradas. No livro Rápido e Devagar, o autor explica exatamente essa correlação entre esses dois lados do nosso cérebro, explicando que o Sistema 1 tem uma tendência a tomar uma decisão rápida que pode estar errada, enquanto o Sistema 2 trabalha para confirmar se aquilo que o Sistema 1 entendeu está correto ou não. E Tiago, qual que é a correlação dessa teoria do Rápido e Devagar com o Rapport? O que acontece? Quando você usa da semelhança para criar essa confiança, você está usando uma falha que existe no Sistema 1, que está o tempo inteiro querendo confirmar se você é semelhante a ele. Quando você passa esse nível de confiança, naturalmente você aumenta a sua capacidade de influência quando você foca no Sistema 1. E o que você tem que entender? A gente não compra de qualquer pessoa. A gente não compra de uma empresa, a gente compra de uma pessoa. E nunca, nunca, a gente toma uma decisão de compra com alguém que a gente não confia. Mesmo que aquele seja o melhor produto, que te entregue mais valor, que esteja com um preço melhor, se você não confia no vendedor, a tua tendência natural é não tomar aquela decisão. Porque o teu cérebro vai olhar e falar tem algo de errado com essa pessoa, eu não vou correr esse risco. Segundo, nós não nos abrimos com quem nós não confiamos. Se você vende um produto complexo ou se você precisa fazer venda consultiva, parte do teu trabalho vai ser fazer perguntas e investigações. Você precisa descobrir quais são os problemas que estão acontecendo com aquele cliente, quando que esses problemas iniciaram, qual que é a melhor maneira para resolver quanto está custando para o cliente esse problema. E todas essas perguntas, elas são delicadas, porque a gente não gosta de admitir fraquezas, principalmente com pessoas que a gente não confia. Então, até mesmo para você conseguir ser mais consultivo e conseguir medir efetivamente o cenário do cliente e fazer com que ele perceba que ele precisa mudar, você não vai conseguir fazer isso se você não estiver conectado com ele ou se ele não estiver confiando em você. E, por último, compra é emocional. Por mais que a gente justifique por motivos racionais, a gente toma a decisão de compra por um motivo emocional. Quando você troca de carro, você não está trocando de carro porque você precisa de um carro mais veloz. Você troca de carro porque você quer mostrar que você está tendo sucesso. Quando você passa férias em Cancun, um dos seus grandes objetivos, por mais que você goste de descansar, goste de aproveitar a vida, é poder tirar boas fotos para botar no seu Instagram. Estou falando isso porque eu acabei de voltar de Maldivas e eu sei como é bom colocar uma foto legal, um ambiente bom. Por mais satisfatório que seja, passa férias em Maldivas, existe um complemento emocional nessas férias que é passar a mensagem para as pessoas que estão à sua volta de que você está sendo bem sucedido. E isso é uma justificativa emocional. E o que acontece? Você não vai conseguir ir para esse lado da emoção e influenciar bem o seu cliente a tomar a decisão se você não estiver efetivamente conectado com ele. Agora que você já entendeu a importância de usar Rapport, vamos usar alguns elementos simples que vão te ajudar a ampliar a tua capacidade de conexão e de construção de Rapport. Primeiro elemento, sorriso, ele é a chave universal do Rapport. Pensa no seguinte, você está numa festa, numa ponta tem um cara carrancudo, emburrado, que parece que está discutindo. E do outro lado tem uma pessoa sorrindo e dando gargalhada num grupo de amigos. Para qual dos dois grupos você vai? No teu próximo atendimento, comece ele com um grande sorriso. Você vai passar para o seu cliente. Além do fato de você estar feliz, você vai criar uma conexão maior, porque a gente quer estar perto de pessoas que estão bem e que são felizes. Segundo elemento de Rapport, otimismo. Cara, o otimismo, ele traz confiança e ele passa uma sensação de poder. Você já viu a série Suits? Cara, o personagem central, ele sempre sabe como resolver qualquer situação. E quando você vê alguém otimista, que sabe o que está acontecendo e tem segurança no que fala, naturalmente essa pessoa aumenta a sua capacidade de influenciar. Terceiro elemento de Rapport, trate o outro pelo nome. O som mais lindo que alguém pode ouvir é o seu próprio nome pronunciado. Quando você fala o nome da outra pessoa, isso é proximidade. Quando você interage com estranhos, principalmente com pessoas que não te conhecem, essas pessoas não se referem a você pelo seu próprio nome. Quando você está no atendimento comercial e você chama o teu potencial cliente pelo nome, você gera muito mais conexão. Porque quem normalmente repete o nome dele são familiares, amigos próximos e pessoas que o conhecem. Ao repetir o nome, você está mandando essa mensagem, mesmo que num nível subliminar, de que você é alguém próximo dele. Outro elemento de Rapport é a paciência. Por mais que possa parecer óbvio, é saber ouvir. Então, olha só, você falou alguma coisa? Espere a resposta. Preste muita atenção no que o seu cliente está fazendo. Só de você estar presente, anotando o que o teu cliente fala e prestando muita atenção no que ele está compartilhando contigo, já mostra para aquele cliente que você está dando importância para falar dele, que você efetivamente está preocupado com ele e, de novo, você passou uma mensagem de proximidade, ampliando o nível de confiança que esse cliente vai ter por você. Tiago, eu já entendi a importância do Rapport e já entendi os valores. Agora, como que eu aplico o Rapport? Ó, uma técnica simples, simples, mas muito excelente de Rapport é o que eu chamo de espelhamento. O espelhamento nada mais é do que você repetir o comportamento do teu interlocutor, tanto de maneira verbal como de forma não verbal. Quando você imita os movimentos e o tom de voz, a velocidade, a energia de com quem você está falando, é como se você passasse uma mensagem inconsciente para aquela pessoa dizendo pode confiar nele porque ele é parecido contigo. Então, o que vai acontecer? Você está em uma reunião comercial com um cliente e esse cliente fala muito rápido. Você vai tentar ir para a mesma velocidade que ele. Da mesma maneira, você está falando com um cliente que já é mais lento, que fala mais devagar. Você vai tentar ir para o mesmo ritmo dele. Quando você se alinha ao ritmo dele, você passa um nível de confiança muito maior. Outra maneira de você fazer espelhamento é você reproduzir os movimentos do seu cliente. Então, imagina que você está em uma reunião e o teu cliente coçou a sobrancelha. Você vai lá e repete o mesmo movimento. O seu cliente botou a mão no queixo. Você vai lá e repete o mesmo movimento. Dessa maneira, você está passando uma influência no nível inconsciente, mostrando para ele que você é uma pessoa confiável, uma vez que vocês dois são semelhantes. Agora tem um ponto de atenção em relação a essa técnica. Você tem que fazer ela com descrição, sutileza e elegância. Pelo contrário, você vai irritar a pessoa da outra ponta porque ela vai achar que você é uma criança imitando os hábitos e o comportamento dela. Entre outras coisas que você pode usar no espelhamento, você usar as mesmas palavras que ele está usando. Então, preste atenção. Se ele usa algum tipo de sigla ou gíria específica da indústria dele, repete essas mesmas siglas e gírias porque isso vai passar para essa pessoa uma maior proximidade. Outra coisa é respiração. Se você vê que a pessoa respira num ritmo mais lento, tenta reproduzir a mesma respiração. Mesmo que isso não seja perceptivo de cara, o inconsciente daquele teu interlocutor percebe que você está mais ou menos no mesmo ritmo que ele. Outra forma de fazer espelhamento é com a sua expressão facial. Vamos supor que o seu cliente usa bastante o movimento da sobrancelha. Você pode movimentar a sobrancelha da mesma forma que ele. Vamos supor que ele tem o hábito de falar algo e quando ele conclui, ele fecha os olhos. Você pode repetir o mesmo movimento. Todos esses movimentos passam uma mensagem inconsciente de semelhança e proximidade. Já reparou que às vezes você está numa festa, está num evento e você conhece uma pessoa que parece que já é sua amiga há muito tempo. Muitas das vezes, essa pessoa ou está usando essas técnicas ou ela já tem um comportamento semelhante ao seu que cria essa ligação mais forte. Agora tem um ponto importante. Como você não conhece o comportamento da pessoa, principalmente quando você vai fazer uma primeira reunião com o potencial cliente, existem dois pontos importantes para você aplicar bem essa técnica. Primeiro, você tem que conhecer. E aí vem o fundamento do rapport, que é o que a gente chama de acompanhamento. Ou seja, primeiro, apenas tenta acompanhar a maneira como a pessoa se comporta, como ela fala, de que maneira ela reage. É semelhante a uma dança. Depois que você aprendeu como acompanhar, agora o próximo passo é conduzir. É você começar a entrar na mesma velocidade, nos mesmos gestos, usando as mesmas palavras. Eu gosto sempre de pegar os primeiros cinco minutos, tentar quebrar gelo de alguma maneira para conhecer melhor a pessoa e usar esses cinco minutos para ir vendo comportamentos, hábitos, expressões, velocidade de fala, velocidade de respiração e depois eu começo a me ajustar até que finalmente eu consigo criar o rapport e me conectar efetivamente com a pessoa. Outra maneira de você fazer rapport, principalmente de quem está no mercado B2B, é você fazendo boas pesquisas, estudando mais sobre o segmento daquele cliente, mais sobre quanto tempo a pessoa está naquele cargo, outras informações que mostram que você se preocupou com ela e que de fato você está ali para ajudar. O rapport é uma técnica incrível. Agora você vai precisar de treinamento e prática para ficar bom nela, como qualquer outra técnica que você tenha desenvolvido. Mas entenda, poucas técnicas e vendas funcionam tão bem quanto o rapport e podem gerar um ativo tão forte como confiança, conexão emocional, retirada de objeções e capacidade de investigar e analisar mais profundamente a necessidade do seu cliente. Ó, duas coisas muito importantes. Eu já fiz um vídeo explicando como você usa melhor o LinkedIn. Se você usar o LinkedIn para primeiro pesquisar o seu cliente para depois conseguir fazer um rapport melhor, você vai ver como isso vai funcionar muito mais. Aqui vai aparecer um vídeo que te explica exatamente como eu uso o LinkedIn. Segunda coisa, me conta, você já usou o rapport alguma vez na tua empresa ou em algum atendimento comercial? Comenta aqui embaixo que resultado você teve e como está sendo essa busca de poder se desenvolver mais no rapport e fechar mais vendas a partir dele. E se você ainda não curtiu esse vídeo, curte agora.